Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Keisha, terapeuta do Poder e do Feminino. E hoje eu estou aqui para entrevistar nossa querida Aisha Almer. Ela vai falar um pouco para gente sobre ONIEGS e tirar nossas dúvidas. Ela vai falar um pouco sobre muitas perguntas e muitos a respeito da terapia com as ONIEGS. E muitas vezes a gente fica sem poder entrar em contato. Oi Aisha, boa noite. Tudo bem? Tudo bom Keisha, e você? Tudo jóia. Eu estava falando aqui já com as mulheres a respeito da nossa live de hoje, que você vai falar para nós sobre o seu trabalho com as ONIEGS, que é tão procurado. E também vai responder algumas questões que ficam sempre no ar para muita gente, algumas perguntas que as mulheres têm com frequência a respeito das ONIEGS. E você vai esclarecer hoje para nós esses assuntos com a sua sabedoria tão incrível, que a gente ama. Seja bem-vinda, Aisha. Aisha, sejam bem-vindas todas as mulheres que estão aqui, nessa live dessa noite. Boa noite, mulheres. Eu posso te apresentar, Aisha? Pode. Ou você não pode me apresentar? Não, você pode me apresentar. Faz o que você quiser, você que está mandando, Aisha. Então, ok. Eu queria perguntar se você me ouve bem, se vocês estão me ouvindo bem, porque às vezes dá um eco para mim. Vocês estão bem? Estão me ouvindo bem? Eu estou. Deixa eu fechar aqui a porta, fica melhor. É. Deixa eu ver se... Às vezes com o fone fica melhor, né, você? Eu não sei. Eu sou meio atrapalhada ainda na live. Sabe que eu também, né? Por isso que eu... Eu vou apresentar, Aisha, para quem não conhece. Dificilmente alguém aqui no Poderes do Feminino não vai conhecer. Essa terapeuta maravilhosa que nos acompanha há tanto tempo já. A Aisha, ela é farmacêutica. Ela é terapeuta tântrica. Ela é também terapeuta do feminino. Naturóloga. Se eu esquecer de alguma coisa, você fala. Naturóloga, radiestesista, taróloga. Enfim, ela tem umas muitas ferramentas que ela acrescenta nas terapias do feminino, nessas terapias ancestrais com todas as mulheres que ela acompanha. É isso, Aisha? É isso. A Ana Paula está dizendo que está com ruído e está com eco. Ana, coloquei o fone. Vai me avisando aí, né? Que às vezes a gente vai ajustando aqui para o som ficar bem bacana. Agora acho que melhorou, será? Vai nos dando dicas aí que a gente vai colocando o fone, tá? Para ficar confortável para todo mundo. Ei, Cláudio, tudo bom? O áudio melhorou, obrigada. Boa noite. Perfeito, obrigada. Obrigada pela dica. Esse negócio de internet, né? A gente tem que ir na generosidade. Vai perguntando e vai arrumando aqui. Aula então, dou aula de dança online. O tempo inteiro perguntando se está bom o som, se as pessoas escutam. Bom, mulheres, muito boa noite. Obrigada, Keisha. Eu pedi a Keisha para comandar mesmo essa live, né? Porque às vezes a gente está aqui falando. A nossa ideia nessa live é esclarecer algumas dúvidas que são comuns. Que muitas pessoas escrevem perguntando a mesma coisa. Então ela teve a ideia de fazer essa live, né? Ela trouxe várias das perguntas que aparecem para a gente. E aí, enquanto eu estiver aqui falando as perguntas que ela trouxe. Enquanto eu estiver respondendo as perguntas que ela trouxe. Se alguém também tiver alguma pergunta, vai escrevendo aqui. Porque aí, enquanto eu vou falando aqui, a Keisha fica de olho aqui. E a gente vai fazer disso uma conversa também, né? Que é mais gostoso. Enfim, enfim. Com certeza. Então, assim. Primeiramente, Aisha. O que você falaria para uma mulher que não conhece Ione Eggs? Ela nunca ouviu falar nessa terapia. Aliás, ela ouviu falar e ela quer fazer pela primeira vez. O que são as Ione Eggs e quando ela pode ser indicada? Sim. Ione Eggs é uma prática meditativa. É uma prática de tantra taoísta. A gente não sabe direito a data, mas pode colocar aí pelo menos 2 mil anos. 2, 3 mil anos. Era uma prática feita por mulheres da corte, por cortesãs e por mulheres meditativas. Mulheres que tinham o hábito de alquimizar a energia de base. O taoísmo, ele fala basicamente em três pérolas. Que é a energia Jing. Jing é a energia nutridora. É a energia, tá ligada ao sêmen, às sementes, ao óvulo. De uma maneira bem resumida, vamos chamar essa energia de energia feminina. Energia da nutrição. Depois tem a energia Ti, que é a energia de vitalidade, de ação. Vamos chamar de um jeito simplório essa energia de masculina. E depois a gente tem a energia Shen, que é a energia espiritual, é o espírito. A gente, nesse processo de alquimia, a gente transforma energia Jing em energia Ti. Energia Ti em energia Shen, que é a energia espiritual. Então, basicamente, seriam técnicas de meditação, de pompoarismo e o uso da pedra Jade. Para fazer esse trabalho de alquimia no corpo. Muitas vezes, a pessoa, as mulheres me falam, olha, mas é para limpar a energia uterina. É para limpar a energia de outros parceiros. Essa palavra limpar, eu uso com muita moderação. Porque, por exemplo, a gente fala, ah, eu vou limpar a energia uterina, parece que o útero está sujo. Não é isso. Ah, eu vou limpar a energia do parceiro ou da parceira que eu tive. Veja, se todas as pessoas são centelas divinas, não há o que limpar, né? A gente não tem que limpar nada. A gente tem que alquimizar as nossas coisas. Então, é claro que nesse processo de alquimia, que o uso de EG traz, o uso das meditações traz. A EG, ela revitaliza os órgãos. Ela usa energia de base para a nossa nutrição, para a nossa jovialidade, para a nossa saúde. É claro que quando a gente movimenta essa energia de base, a gente vai trazer tudo que está embaixo do tapete. Memória uterina, e isso também significa memórias ancestrais. A gente traz memórias de abuso. A gente traz uma reflexão de como a gente usufrui dos prazeres do nosso corpo e da nossa vida. Porque quando a gente fala de gozo e de orgasmo, a gente não está falando só do corpo, só de uma manifestação do corpo. A gente está falando de uma manifestação dos prazeres da vida de uma forma geral. Como que eu usufruo a minha vida? Como eu me dou o direito de sentir prazer? Como eu me relaciono com o meu trabalho? Se é de uma forma prazerosa ou não? Enfim, todos esses desdobramentos, nesse processo de alquimia do corpo, eles vão aparecendo. Aí a gente vai recorrendo não só às meditações taoístas, mas também a outros recursos que podem alquimizar tudo isso que vai surgindo. Então se aparece uma memória de abuso, a gente faz uma meditação, a gente faz um trabalho de limpeza energética. Se aparece uma... Como aparecem as informações? Através da mudança de humor, através de uma dor no corpo, através de um sonho. Então o processo ele é passivo no sentido de que a gente introduz e recebe a EG. Mas ele é muito ativo porque a gente está percebendo nossos sonhos, nossos humores, mudanças no nosso corpo, mudanças na nossa lubrificação. Muitas vezes uma dor no corpo pode trazer uma informação, uma candidíase. Muitas mulheres no processo de desenvolvimento com a EG, pumba, trazem uma candidíase. Ai, vou parar a EG porque... Não, a gente para a introdução da EG. Mas a gente continua os trabalhos de meditação e de fluxo energético porque tudo que impede a circulação dessa energia e a nossa capacidade de usufruir dos prazeres da nossa vida, vai sair debaixo do tapete. E a gente vai lidar com isso. Muito bom. Então, Aisha, nesse caso, o trabalho com o pontuarismo, que a gente faz com os yomiegs, então ela vem também dessas práticas taoístas. Sim. Pode falar. O tantra, ele tem uma visão unicista. Então, não tem essa de o corpo e o espírito. É tudo junto, né? A gente separa isso para ficar mais didático, para compreender melhor ou para explicar de um jeito mais didático. Mas o tantra, ele tem uma visão unicista. Então, sagrado e profano não tem tanta diferença, sabe? Corpo e espírito, matéria e espírito, estão muito interligados. Então, trabalhar a nossa parte energética precisa da nossa parte física. Então, muitas vezes a gente faz uma meditação, que é um processo energético, para revitalizar o rim, para revitalizar o fígado, para revitalizar as vísceras, para revitalizar o útero, para trabalhar o sistema energético feminino, ovário, útero. Eu estou falando... Deixa eu fazer um parênteses aqui antes de continuar. Eu estou falando trabalho feminino, mas hoje em dia a gente tem homens trans também, né? Então, quando eu digo feminino, eu quero, por favor, que vocês ampliem essa visão para seres com vagina. Seja homem trans, mulheres, pessoas não binárias, todos os seres com vagina podem fazer... E quando eu digo sistema energético feminino, eu estou me referindo a sistema energético de ovários, útero, vagina e seios. Mas a gente pode entender que isso também já está transcendendo a questão do gênero, né? Sim. Então, voltando ao raciocínio. Você me perguntou... Sobre o pulmonarismo. Não era a mesma pergunta, menina. Sim. A gente faz... O pubococsígio, que é essa musculatura que sustenta o nosso assoalho pélvico, Energeticamente, ele está ligado à nossa jovialidade. Para o tantra taoísta, ele é o músculo da jovialidade. E jovialidade não é que a gente vai ficar jovem a vida toda. Significa que a gente vai ter vitalidade. Então, quando esse músculo perde a capacidade de contrair e relaxar, A gente perde, energeticamente, a possibilidade de tê-lo como uma bomba energética, né? Que faz subir a nossa energia. E a gente perde também essa energia feminina, né? Energia dingue, ela escoa do corpo. Tanto que um dos significados de pompoar é segurar os órgãos no lugar E também segurar a energia no corpo. Então, mulheres com aspecto muito cansado, Às vezes com o abdômen muito projetado, Porque a... ...físico, para poder garantir o sucesso da nossa prática meditativa. Pompoar é fundamental. Inclusive, vou até fazer um outro parênteses aqui. Às vezes, a mulher me procura para trabalhar pompoarismo, Para trabalhar força no assoalho pélvico. Mas a gente quer força com qualidade nesse trabalho tântrico. A gente não quer só força. Alguém está falando aqui que travou. Ana Paula, travou? Para mim, está fluindo e eu estou vendo a Nath de boa. Para mim também, acho. Travou um pouquinho você. Travou um pouquinho? Sim. Mas já voltou para mim. Tá. Vai dando as dicas aí, tá? Quem está aí do outro lado. Que a gente volta o raciocínio. Se ficar alguma dúvida no que eu estou falando, gente, Escreve aqui que a gente já responde. Tá bom? Voltou. E se não der tempo de falar tudo, a gente faz uma outra live. Não tem problema nenhum. Sim. Sim. Tá? É, a gente deixa gravado aqui. Então, voltando à qualidade do pompoarismo, né? Muitas vezes a gente procura o pompoarismo para trabalhar tônus. Mas a funcionalidade do músculo não é só apertar. A funcionalidade do músculo é relaxar. Então, aqui, se imparou quando você fala de segurar os órgãos. Já volta, Ana Paula. Então, quando a gente trabalha o pompoarismo, a gente trabalha duas qualidades maravilhosas para a nossa sexualidade. Primeiro, a contração e a subida de energia. Segundo, o relaxamento para trabalhar o recebimento. Que é muito parte da nossa energia feminina, né? Da energia dos seres com vagina. Eu adoro a palavra buceta, né? Eu entre vagina e buceta, eu fico com buceta. Eu acho a palavra linda, maravilhosa. Seres com buceta. Até a palavra é... Né? É cheia. É cheia. Enche a boca para falar, né? Quando eu falo do relaxamento, eu gosto de usar a palavra buceta. Porque a gente precisa dessa funcionalidade do músculo. E o músculo, a funcionalidade física dele também age no nosso energético, né? A gente não é assim nas emoções. Adorou. Eu também adoro falar buceta. Adoro falar buceta. Então, ó. A funcionalidade... Vamos pensar no nosso sistema... Nas nossas emoções. A gente expande para receber uma pessoa, para fazer uma coisa nova, né? Para ter coragem, para colocar os nossos projetos no mundo, para parir. E depois a gente contrai. Quando o bebê nasce, ou quando a pessoa amada vai embora. Não é? A gente não tem essa necessidade mesmo, por inteligência emocional, inteligência muscular, o contrair e o relaxar. Então, a gente trabalha as duas coisas. Então, quem tem vaginismo, por exemplo. Quem tem disparionia, que são as dores na penetração, na relação. A gente tem que trabalhar mais o relaxamento do que a contração. Então, a gente não fica pirando nessa questão do pompoarismo. Quando o pompoarismo fala, ai, preciso trabalhar força. Preciso ter uma buceta ginasta. Alterofilista. Alterofilista. A gente não pira no pompoarismo no sentido de ficar apertando para ter força. A gente trabalha as duas qualidades, da contração e do relaxamento. Porque, inclusive, a contração e o relaxamento aumenta a nossa sinapse. A comunicação entre o músculo e o cérebro aumenta a nossa sinapse. E quando a gente estiver numa relação sexual, numa penetração, seja essa penetração com pênis ou não, a gente pode usar esse contrair e relaxar para níveis muito mais intensos de prazer e de orgasmo. Muito bom. Responde, Nath, que às vezes eu viajo, né? Não, mas que respondeu, né? Você não só respondeu, como você aprofundou bastante a questão desse trabalho físico. E também essa questão da força realmente é um ponto muito forte para se abordar. Porque muitas mulheres pensam realmente que o trabalho de pompoar é só de fortalecer o músculo. E também é de fortalecimento. Mas com a Ione Egg, esse trabalho é muito mais sensível, como você disse, energeticamente falando. De expandir e contrair. É muito bom, muito bom essa visão. E ajudou bastante já. Mas aí eu tenho mais uma pergunta. Dica. Que não quer calar de forma alguma. Eu já conduzi algumas mulheres e eu já participei de muitos grupos da Aisha, de jornadas com a Ione Egg. E uma coisa é muito comum de acontecer. Mulheres que já são mães, que já têm uma vida sexual ativa. Mulheres que já são independentes têm medo de introduzir a Egg. Quando chega a hora de introduzir a Egg, a mulher se apavora. Meu Deus, como que eu... E aí eu percebo, às vezes, que o medo não é nem de introduzir. O medo é que ela não vai sair. Meu Deus, se eu colocar a Egg, ela não vai sair. E agora? Tem cordão? A primeira pergunta que elas fazem, né? Por que surge esse receio? Você tem alguma coisa, Aisha, pra nos dizer sobre isso? Porque eu acho interessante uma mulher que já tem uma vida sexual ativa ter medo de introduzir algo. É. Eu vou deixar uma pergunta no ar, porque eu não vou entrar nessa questão hoje pra responder de uma forma mais direta essa pergunta, Ana. Mas eu vou deixar aqui uma questão no ar. O que é uma vida sexual ativa? Porque, às vezes, a gente fala que vida sexual ativa é transar. Né? E transar com outra pessoa, né? De repente, a gente pode estar sozinha, mas pode explorar o nosso corpo, o nosso prazer, as questões da nossa sexualidade, Através da meditação, como faziam as antigas taoístas, né? As antigas chinesas, elas trabalhavam a energia sexual de forma meditativa. Não necessariamente fazendo exercícios com outra pessoa ou transando com outra pessoa. Mas aí fica a perguntinha no ar. Vou te responder esse medo, né? É muito engraçado, eu trabalho com a EG desde 2013. Eu faço treino já há mais tempo, mas eu trabalho desde 2013. E todo mundo tem muito medo. Todo mundo me pergunta, e se a EG não sair? Mas é muito engraçado que ninguém nunca, de se nunca, me perguntou se eu tenho orgasmo. Né? A pessoa tem medo da EG não sair, mas ela nunca me pergunta empolgada. E aí, você tem orgasmo? E aí, você não sente baratinho? É gostoso introduzir? É gostoso, mas peraí. Então, às vezes, o medo, ele vem antes das possibilidades divertidíssimas que a EG pode trazer pra gente. E isso é comum, né? Porque a gente... Primeiro, a gente não tem o hábito de pompoar, de contrair e relaxar como um hábito natural. Ó, a gente pode estar aqui conversando, pode estar contraindo e relaxando. Ou, durante dois minutos do seu dia, contrai e relaxa. A gente não tem muito controle dessa musculatura. Então, dá um medinho dela não entrar e dá um medinho dela não sair. Mas, assim, sempre que a EG não sai, é uma possibilidade bem interessante de perceber o que a gente tá retendo. Né? Porque a nossa Ioni, como o nome em sânscrito já diz, né? Portal da Sabedoria. Ela nos dá dica. A sexualidade, ela não tá restrita ao órgão sexual e não está restrita ao sexo. Ela abre a possibilidade de perceber como você é na sua vida. Ou, pelo menos, como você está na sua vida. Então, geralmente, naquele momento, você pode estar retendo alguma coisa. A gente sempre medita quando uma EG demora a sair. Ou ela demora a sair porque a gente não tem controle suficiente. E aí, com alguns dias de treino, ela sai. Ou ela demora a sair porque a gente tá retendo alguma coisa no nosso psíquico, no nosso físico, no nosso energético. E sempre vai nos dar dica. Sempre. A EG não fica retida à toa. Uma dica interessante também, na entrada, lembrei disso agora. A gente tem uma anatomia interna, né? Então, às vezes, a gente vai colocar a EG e a nossa anatomia é um pouquinho mais pra baixo. Ou a nossa anatomia é um pouquinho mais pro lado. Então, em curso presencial, que eu me coloco à disposição de ajudar as mulheres, eu calço luva e vou mesmo ajudar as mulheres a sentirem essa anatomia. Essa anatomia, muitas vezes, a mulher tá segurando de um jeito bem retinho. Aí, quando ela solta a EG, a Ioni vai relaxando e a EG entra ou pra baixo ou pro lado. Então, é um processo divertidíssimo de descoberta. Da sua anatomia, de como você gosta mais. É pro ladinho, é pra baixo. Vamos experimentando. E na hora de sair, muitas vezes, é só mudar a posição. Geralmente, de cócoras, é uma posição mais confortável pra sair. Aí, a gente começa a observar o relaxamento do abdômen, né? O soltar da respiração. O soltar da respiração de boca aberta, porque garganta, maxilar e vagina estão interligados. Mas, se a gente trova o maxilar, trava a Ioni. Então, a gente começa a gemer pra soltar a EG. Olha que delícia. A gente percebe que tem que soltar o ar pela boca. Olha, tem um gato pulando aqui. Calma, Núbio. Aqui tem um dormindo. Olha só. Olha, aqui. Vou mostrar o Núbio aqui, ó. Oi, Núbio. Tudo bem? Então, a gente começa a perceber que o nosso relaxamento, o relaxamento da nossa buceta, tá muito ligado com o nosso soltar do ar pela boca, o relaxamento do maxilar, a posição com a qual a gente se coloca pra ela sair. Então, não tem por que se desesperar. E, se a gente fez tudo isso e ela não saiu, a gente vai meditar o que tem que sair junto com ela. Então, geralmente, a gente levanta um tapete muito interessante. É verdade. Eu lembro que até uma vez, na jornada, você colocou uma imagem bem legal que mostrava a anatomia exata do colo do útero e da entrada da vagina pra mostrar pras mulheres que não tem como a Ioni entrar e não sair. Sim. Gente, não é um lugar infinito, um túnel infinito. Ela vai ter que sair uma hora. Então, não se preocupem. Vão meditando, vão relaxando nisso. A gente tá aqui pra fazer a jornada. Eu achei bem interessante, porque tem mulheres que realmente não conhecem a própria anatomia. Sim. E não é vergonha nenhuma você entrar num grupo. Se você entrou num grupo de Ionieg, você tá lá pra estudar também sobre o seu corpo, conhecer mais. Então, foi bem legal essa imagem, porque mostrava direitinho do ladinho do colo do útero lá, todo o canal vaginal. O que acontece também... Posso fazer um parênteses aqui, Keisha? Pode. O que acontece é que a gente tem um sistema de micropontos como se fosse uma reflexologia, dentro e fora da Ionieg. E dentro, os pontos correspondem a órgãos muito vitais. Por exemplo, o colo do útero corresponde ao coração, ao ponto do coração. Então, imagina uma EG se depositando e fazendo uma reflexologia, especialmente quando você contrai e relaxa, bem no ponto equivalente ao coração. Tem mulher que fala, nossa, que dor no peito, ai, me deu uma taquicardia, uma ansiedade. A gente tá revitalizando todos os órgãos. Isso falando só do físico, né? Quando a gente fala do energético, enfim, a gente vai liberando emoções. E o que o trabalho com o EG nos traz é uma maturidade de dar conta, e a gente sempre dá, de todos os nossos processos. O processo vibracional, ele é muito generoso. Ele não vai te colocar num lugar que você não dá conta de olhar, de entrar e de sair. Mas, muitas vezes, a gente tem apego até pelo processo. Por exemplo, ai, eu toquei o meu ponto do coração, me deu uma tristeza, eu chorei. Tudo bem, você chora um dia, você chora dois, você chora cinco, aí você faz uma segunda jornada, tá chorando de novo. Cabe uma observação? Cabe a seguinte pergunta. Eu tô apegada até nesse processo? Então, o que que ele traz? Ele traz um desapego, ele traz a possibilidade de viver, a emoção, de perceber, e a consciência já te coloca num lugar de maturidade, de força pra mudança. Então, de perceber, de sentir, e de desapegar disso também. A meditação do seio fala muito, né, de nutrição, uma meditação taoísta, que a gente faz muito no processo de EG. O que nutrir, o que não nutrir, o que desapegar. Então, até no processo, a gente precisa de desapego. É interessante isso também, Aisha, que você falou, que, às vezes, a gente parar no processo, e ficar insistindo naquele ponto que você falou, por exemplo, do choro, da angústia, pode ser também uma fuga de ir pro próximo passo, que, às vezes, não é tão confortável. Então, a gente estaciona ali, e aí, os trabalhos com acompanhamento de uma terapeuta vem pra te dar justamente, pra dar pra gente justamente, um desafio. Porque, pra nós, às vezes, enxergar que a gente está estacionando num ponto e se apegando a ele, fica mais difícil quando a gente está no meio do processo. E você estando num grupo de mulheres, como terapeuta, te acompanhando, e você observando os detalhes e todos os compartilhamentos das outras mulheres, isso vai te dando uma força e vai também te ajudando nessas percepções. É muito, pra não desanimar também, pra continuar. O que eu falo pras mulheres é o seguinte, isso é uma coisa que eu acredito muito. Os processos femininos, as terapias do feminino, eles não têm a intenção de ficar te grudando numa terapeuta. Eles te oferecem ferramentas pra que você mesma seja a sua cura. Porém, a presença de uma terapeuta te desafia muito. Né? Então, especialmente na primeira jornada, eu não indico fazer sem uma terapeuta, sem conhecer direito as meditações. Primeiro porque a gente tem que revitalizar os órgãos, senão a gente coloca uma EG, é como ligar um aparelhinho de 110 volts numa, não, é, 110 volts numa tomada 210, 220. O aparelho, né? Tem aquele susto, pode até queimar. Primeiro a gente faz as meditações, a gente circula a energia do corpo, pra depois introduzir a EG. Aí a gente vai dar conta de tudo o que vier. por quê? Porque num processo do... Olha, Gunadara dizendo que vai treinar com bolinha de gude. A Pat Rodrigues também tá perguntando se gestantes podem fazer com polarismo. Já volto aí, Pat. Vou só terminar aqui o que eu tô falando. Então, a gente tem a possibilidade de ser muito madura, porque o processo de EG, ele não corta nada. A gente entra num processo terapêutico como a gente, com aquela cabeça de alopatia, sabe? Ah, eu tenho uma dor de cabeça, eu vou tomar um antidor. Eu tenho uma gripe, vou tomar um antigripal. Eu tenho uma dor muscular, eu vou tomar, eu tenho uma alergia, vou tomar um antialérgico. Na verdade, processo vibracional, ele não corta nada porque é a medicina da serpente, né? O antídoto é o veneno. o veneno é, enfim. Então, a gente vai equilibrando isso e energeticamente, vibracionalmente falando, a cura pra dor pode ser, inclusive, a própria dor. Geralmente é. Não tem como ir pro passo seguinte se a gente não se permite. Né? Então, é um processo muito maduro e a terapeuta, ela te ajuda nesses desafios e nesse processo de maturidade. agora, todas as mulheres, todos os seres, né? Aqui a gente tá falando de seres com vaginas, mas todos os seres têm a capacidade de serem os próprios terapeutas, né? Isso é inegável. Respondendo a pergunta da Pathy, pompoarismo, sim, Pathy. Pode fazer o pompoarismo sem problema nenhum. Apenas eu não indico usar EG durante a gestação. Eu acompanhei uma vez uma mulher gestante com trabalho de EG, ela já tava no sétimo mês, mas assim, ela já era condutora de EG, ela é yogi, ela tem uma relação muito estreita com o corpo dela, sabe? É uma mulher que tem muita experiência com pompoarismo, então, ela fez o processo dela e eu acompanhei. Não fui eu que sugeri esse processo a ela. Mas eu não indico fazer, porque gestação, gente, é uma sabedoria tão tão potente no corpo que a gente não precisa fazer mais nada. O divino já tá ali fazendo tudo que precisa fazer. Então, né, mas pompoarismo contrai e relaxa pode fazer sem problema nenhum. Então, pegando esse gancho de ainda sobre as terapeutas, né, tem uma pergunta, eu vou pular uma aqui, uma pergunta sobre as terapeutas. Muitas mulheres fazem o curso com a intenção de serem terapeutas. E aí, eu queria saber de você, Aisha, como terapeuta tão experiente, quando que nós estamos preparadas, vamos dizer assim, quando que a gente pode se sentir pronta pra acompanhar outras mulheres com responsabilidade e com segurança? essa? Bom, a jornada que eu proponho, a jornada formativa, é uma jornada de 30 dias. É claro que em 30 dias não formam uma terapeuta, né, se a gente pensar uma faculdade de 5 anos, não põe um profissional seguro e muito experiente no mercado. O que forma é a vida, é a sua experiência com aquele processo. Então, eu indico que logo depois que fizer a jornada formativa, que é uma jornada vivencial, mesmo a distância, mesmo pelo WhatsApp, a gente se fala todos os dias pra compartilhar tudo que tá acontecendo. Eu criei até um diário de jornada pra todo mundo anotar sonho, emoção. Aliás, não fui eu que criei não, gente, vou corrigir isso, foi Queixa que criou e a gente materializou. E a gente materializou, foi ela que criou a agenda, foi totalmente ideia dela. Perdi. Você tava falando das terapeutas. Lembrei, lembrei. Depois que você fizer uma jornada assistida, faz outras jornadas com outras gemas sozinha, outras jornadas acompanhadas, você pode cocriar com essa jornada. Então a gente tem as meditações de condução energética, as meditações dos órgãos, respiração de útero, respiração de ovário, a gente tem todos esses elementos taoísticos. Assim que a gente tiver isso, a gente pode colocar outras técnicas também. Quem trabalha com constelação familiar pode trabalhar as questões da ancestralidade que aparecem muito com a EG, através de constelação familiar, através de meditações. Eu tenho uma meditação sistêmica, que é meditação feita com o próprio útero, as respirações de útero e ovário, enfim. Além da meditação de escolha da EG, Aisha também, sistêmica. Tem uma pergunta sobre isso, depois a gente pega esse gancho também. Ah, eu tô vendo aqui, duas pessoas me perguntando sobre a escolha da EG, eu já volto aí. E aí, você vai ser terapeuta quando você tiver experimentado muito sobre si mesma, e assim eu acredito. E no Tantra também, né, tem uma máxima que é você não leva a pessoa até onde você não foi. Então, você tem que ir, você tem que mergulhar nesse processo, e mesmo mergulhando nos nossos processos pessoais, vamos falar a verdade, a dor do outro é do outro. A gente não, a gente, mesmo que a gente tenha passado por algo parecido, a gente só, a gente mal sabe das nossas dores, né, o que a gente tem, o que tem de bonito em ser condutora de EG, é estar com mulheres sem interferir nos processos pessoais. Por exemplo, uma vez uma participante do grupo de EG me disse, olha, eu sonhei com uma serpente que mordeu o meu pé, eu achei, na minha cabeça eu falei, uau, ela sonhou com a Kundalini que veio morder o pé dela e subiu pelo corpo dela, achei que incrível. Aí eu olhei pra ela e olhei, não, porque eu tava no zap, né, aí eu perguntei a ela, mas o que significa serpente pra você? Ela me respondeu, pecado. Nem em pecado, eu acredito, minha gente, né, mas eu falei, bom, então vamos mergulhar sobre esse seu significado de pecado. Era uma mulher que tinha muito problema em vivenciar a sexualidade por causa da educação repressora e da família e de uma educação religiosa, ela cresceu na religião e também teve uma questão com o pastor, o pastor abusou, bulinou o corpo dela, enfim, um negócio muito pesado mesmo. Mas se eu olho pra essa mulher e digo, nossa, você sonhou com a Kundalini, eu simplesmente ignoro a potência desta mulher de colocar o significado dela no processo dela. Então, ainda que a gente tenha todas as técnicas taoístas, ainda que a gente tenha técnicas de constelação, técnicas de meditação, a gente tem um ser humano do outro lado, com seus códigos, seus símbolos e é bonito quando a gente ajuda uma pessoa na própria simbologia dela e não na simbologia que você leva. Eu acho que isso é importante de considerar quando a gente quer conduzir uma pessoa à própria cura. A gente tem que observar aquela mulher como uma representante de uma deusa, de um deus, de um deuse com a potência incrível de ressignificar os conteúdos dela mesma. A hora que a gente tiver o vigiai, o orai e o vigiai, a hora que a gente conseguir vigiar muito, a gente começa a entender um pouco do que é ser terapeuta, eu acho. Sei lá. Muito incrível. processo de escolha de EG, né? Alguém perguntou aí. Sim. Aí, Aisha, aproveitando essa pergunta também, eu gostaria de saber sobre como olhar para essa questão dos significados de cada pedra, vamos por entre aspas, assim, o efeito que cada gema pode trazer para nós. O que a pedra pode fazer com o nosso corpo? Ana, obrigada. É muito linda, a viagem. Vou te falar, eu sou suspeita porque eu tenho, até me encheu meu olho de água, eu tenho, eu só observo milagres. Eu só observo milagres. E eu tento não atrapalhar os milagres. deixa acontecer. É, mas vamos lá. Sobre o significado das gemas e como a gente pode escolher essas gemas. Eu uso cristaloterapia e eu acredito na potência e no significado de cada gema. Mas por que que eu acredito no significado de cada gema e na potência de cada gema? Imagina que uma gema tem gema que é da ordem de 5, 10 mil anos. Imagina quanta informação tem aquilo. A gente vai embora, a gema vai ficar inclusive. Então eu acredito e sinto no meu corpo a potência de cada pedra e o que cada pedra pode fazer. mas eu não gosto de dizer essa pedra faz isso, essa pedra faz aquilo, porque é o nosso corpo que faz. Dizer que a pedra faz alguma coisa no nosso corpo, ela faz várias coisas no nosso corpo, independente de qualquer coisa, mas o que faz o nosso processo de cura, de consciência, é a nossa abertura, é a recepção do nosso corpo. Dizer que a pedra faz alguma coisa no corpo da mulher é de novo tirar a potência e o poder do corpo feminino de fazer alguma coisa, o seu corpo poderia fazer sem a EG, sem nada, só ele por si só, você, sua energia. Então quando me perguntam o que a EG faz no meu corpo, eu respondo sem pensar, ela não faz nada, é o teu corpo que faz, se apropria desse poder, porque isso é um poder divino. Então dito isso, o que que o corpo vai fazer junto com a EG? Se a gente botar a EG e fechar o nosso sistema energético, a nossa abertura para aquele processo, não vai acontecer nada. A penetração mais profunda é a penetração no nosso campo emocional. Haja visto que tem coisa que penetra no nosso corpo e nem arranha o nosso corpo emocional, né? Fica por essa parte. E não estou falando também só de penetração lingam, pênis, estou falando de penetração no campo emocional. Mulheres que se relacionam com mulheres também são penetradas e muitas vezes de forma muito profunda, porque é o campo emocional que está falando. Mas, dito que é o nosso corpo que faz junto com a gema, eu trabalho apenas com quatro gemas. Gema tradicional é Jade, trabalho com taoísmo, tantra taoísta. E aí a gente tem os trabalhos com obsidiana que foram bem, muito consolidados e maravilhosamente consolidados com o trabalho da doutora Ana Serrano que é uma médica mexicana que trabalha com vários formatos de obsidiana inclusive o ovo de ovo a Ionieg de obsidiana e ela chama Ionieg de Osiris tem um livro maravilhoso que traz relatos de mulheres de jornadas de mulheres com com a obsidiana chama em espanhol posso estar falando errado el huevo de obsidiana doutora Ana Serrano então tradicional a gente tem a Jade taoísta cinco mil anos dois mil anos né e a gente tem a obsidiana um trabalho muito consolidado com a doutora Ana Serrano fora isso a gente não tem tradição das outras gemas inclusive a gente tem gemas tóxicas porque a gema é um mineral e todo mineral vai soltar mineral na na mucosa então a gente primeiro precisa pesquisar a gema que vai usar pra saber se ela não solta um mineral tóxico e se ah ela não solta mineral tóxico a quantidade de mineral que ela solta então não é comprar uma pedra blinda e sair usando eu trabalho com quatro a jade a obsidiana quartzo transparente e quartzo rosa geralmente os quartzos são pedras seguras de usar eles eles não soltam material tóxico no corpo mas é muito importante é saber o que a gema solta no corpo e como a gente escolhe né a queixa tava falando aí eu faço um trabalho na verdade como é que você vai escolher alguma coisa pra colocar no teu corpo é você que vai dizer se você na tua jornada me diz aixa eu li sobre a jade e acho que essa é a pedra pra mim agora aixa eu tô indecisa olha vou oferecer um exercício dois exercícios intuitivos pra você se guiar e pra escolher a sua gema aí se você me disser não quero usar seu exercício eu quero essa porque eu senti que essa pedra é maravilhosa pra mim ok eu não vou poder escolher o que você vai introduzir no seu corpo nem quero Deus ame livre você escolhe você dá conta dos processos que você vai levantar com ela eu tô aqui se você escolher a gema que você escolher eu tô aí firme vamos junta mas quem vai escolher é você muito boa essa maturidade né de saber também que a terapeuta ela tá aqui pra apoiar mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas exato faz parte de uma das percepções da meditação do seio de ser mãe de si mesma exato terapeuta não é mãe terapeuta não é não vai fazer absolutamente nada por você ela vai ser uma figura de de força ou de fragilidade eu sempre vejo a terapeuta numa postura maravilhosa de fragilidade porque a gente abre tanto o nosso campo pra viver aquilo né que é aquilo penetra mesmo toda jornada de EG eu sou penetrada assim de diversas formas me vejo em vários processos e e tudo bem eu me rasgo inteira mas isso e não é não estou falando isso como uma coisa ruim violenta não é um processo de abertura minha mesmo pra estar junto e isso é um lugar de fragilidade né de conversar sobre sobre os nossos processos é um lugar de fragilidade o lugar de expressão é um lugar de fragilidade se você não quer ser criticada ou vista você não se expressa agora se você se expressa se você fala o que você pensa o que você sente as pessoas tem opção de saberem como você é ficarem do seu lado ou não Aisha a Daniela tá perguntando se a ametista é tóxica não não a ametista é uma pedra muito usada pra trabalhos com egg eu não eu faço eu fiz poucas jornadas com ametista tanto que eu não uso não uso ela no meu curso formativo fiz duas jornadas a primeira eu fiquei aérea assim voada me deu uma sensação porque a ametista é do chakra coronário me deu uma sensação de inverter sabe botar o chakra coronário no chakra base e aí eu fiquei muita voada e a pedra caiu e quebrou eu enterrei ela nossa aí fiquei anos sem usar ametista depois eu fiz uma jornada e ela me traz essa qualidade mesmo de de ficar bastante aérea mas tem mulheres que gostam bastante aí você vai descobrindo no seu corpo quanto tempo o que cada pedra faz no seu corpo quanto tempo você vai ficar com essa ou com aquela pedra tem pedra que me tira o sono quando eu faço jornadas muito longas isso aqui é o barato e as coisas mudam não é sempre a mesma coisa cada jornada vai trazer uma questão diferente ou não a Laura está comentando aqui que ela viveu um processo muito amoroso com o quarto surronda amoroso com ela mesma sim o nosso tempo está acabando viu Aisha quantos minutos mais a gente tem uns cinco minutinhos eu gostaria de ou você ou eu falarmos sobre a nossa primeira jornada de 2021 que está em andamento vai ser a gente vai começar a jornada no dia 30 de janeiro o formato agora dos cursos é a distância né por conta da pandemia só está acontecendo a distância mas foi uma forma muito interessante de trabalhar porque é uma forma potente também né a gente tem eu mando todo o material por e-mail material teórico e não fico insistindo para as pessoas lerem teoria durante a jornada porque a jornada ela tem uma sabedoria que é do teu corpo então não é só ler ai eu vou ler virei terapeuta de EG não o corpo ele é cheio de sabedoria ele é cheio de conteúdos daquele momento ou da tua vida né a gente quebra a linha do tempo então às vezes a gente lembra de alguma coisa do passado volta enfim a gente trabalha nesse entremundo ai que uma ionia receptiva pode nos trazer então sobre a jornada eu estou aqui pensando numa outra coisa mas eu vou voltar para falar da jornada eu mando todo o material teórico por e-mail e ai vocês leem quando puderem e a gente insiste por 30 dias em observar e nem precisa insistir muito na verdade as sabedorias do corpo pulam os conteúdos vêm como eu falei não dá para ficar com coisa debaixo do tapete e ai a gente vai no grupo a gente compartilha meditações materiais podcasts coisas que vão nos ajudando nos processos pessoais então tem o que é geral e tem o que é pessoal o que é de cada mulher sim e o acompanhamento também online ele as pessoas às vezes ficam um pouco preocupadas porque não tem presencial mas o trabalho com as uniegs é bem íntimo mesmo é a mulher que vai fazer então esse acompanhamento e essa disponibilidade de falar com a Aisha a qualquer momento de estar ali com as outras mulheres é maravilhoso também inclusive os trabalhos presenciais eles são feitos em uma tarde né Aisha onde você faz um tipo de meditação que só é feito pessoalmente mesmo quando tem presencial quando tem presencial mas o restante da jornada continua sendo mesmo assim a via o whatsapp por 30 dias o trabalho forte é você com você mesma é o que você vai fazer na sua casa em 30 dias com isso então o presencial ele 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 tem muitas informações ele tem respiração de útero ovário enfim mas o forte o maravilhoso do trabalho é o que você faz na sua intimidade isso aí é seu é seu você vai ter que desenvolver gente a Nath me falou que o tempo está acabando eu queria agradecer todo mundo que está aqui eu estou vendo umas mensagens tenho necessidade de jaspe eu fiz uma vez um trabalho com jaspe ela me esquenta muito o corpo eu fiz três dias de jaspe tive insônia mas aqui é o meu elemento eu sou pita eu tenho muito elemento fogo então ela é uma pedra que eu uso pouquinho tem mais alguma pergunta? eu esqueci alguma coisa todas as perguntas que eu anotei aqui foram respondidas eu vou também me despedir do pessoal que esteve aqui que está ainda agradecer a presença de todos porque eu acho que provavelmente vai cair nossa live daqui a pouquinho sim olha gente eu também anotei várias perguntas aqui interessantes mas não deu tempo de falar sobre elas eu estou até vendo da gente fazer uma segunda de repente e aí vocês podem mandar tem bastante assunto dá para fazer uma outra live é um assunto delicado ao mesmo tempo de uma potência grande é emotivo porque 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 traz os conteúdos da nossa intimidade mesmo né então podem mandar perguntas de repente a gente faz uma segunda live com as perguntas que eu anotei aqui que não deu tempo de falar e com as perguntas que vocês mandarem também e olha não se preocupem muita gente ai está aqui balançando olha a Dani está falando que vai fazer a jornada dela de Portugal que legal Dani seja bem-vinda é isso aí é isso aí Dani é muito generoso a gente trabalhar com a nossa intimidade e com a nossa sexualidade ter um pouco mais de contato com isso faz com que a gente tenha contato com os prazeres da vida porque a gente aumenta o nosso potencial orgástico né e quando a gente fala em orgasmo isso o Reich já dizia Freud também enfim né a gente tem várias fontes ai pra colocar no orgasmo uma uma potência de cura uma compreensão dessa cura pro nosso físico pro nosso psíquico pro nosso energético mas se a gente pensar que o nosso o prazer do nosso corpo quando a gente quando a gente fala do gozo a gente fala dos prazeres da vida né o prazer ele pode se deslocar pra vários lugares ele pode se deslocar pro trabalho ele pode se deslocar pra uma reclamação ele pode se deslocar pra uma doença física ele pode se deslocar pra uma doença psíquica pra um né pra um pra um pra uma doença vou chamar de doença enfim pra uma doença psíquica ele pode se deslocar pra vários lugares quando a gente traz a potência do corpo de sentir prazer, a gente também traz a possibilidade de redistribuir esse prazer pra todas as áreas da nossa vida. Então é beleza, saúde, jovialidade, pele boa, trabalhar, escolher o que gosta, apostar nos seus projetos, apostar nos seus dons, exercer os seus dons no mundo, são vários, ainda que você não sei lá, por exemplo, eu adoro cantar, mas eu canto mal. Mas eu canto mesmo assim, porque é um prazer da minha vida. Então não tô falando só de dinheiro, estou falando de trabalhar com o que você ama, mas tô falando também de exercer os seus talentos, os seus dons, quer eles tenham, sejam monetizados ou não. E isso é uma forma muito potente, e além disso, descoloniza o nosso corpo, sabe? Porque a colonização do corpo feminino é uma técnica de Controle. 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 Social. Uma mulher com baixa autoestima, ela é controlada, ela serve a um patriarcado, ela garante, ela é a base desse capitalismo louco, por trás desse capitalismo, tem sempre uma mulher limpando de graça, cozinhando de graça, colocando o seu corpo a serviço de um padrão estético, que muitas vezes é um negócio assim, pesado de sustentar, então não sou contra nada, cada uma faz o que quiser do corpo, não é, não estou criticando nada, mas também estou alertando que um corpo com prazer, com vitalidade, com saúde, descolonizado, ele vai repensar suas escolhas. Então trabalhar a nossa intimidade e a nossa sexualidade, a meu ver, é a base do empoderamento mesmo, é a base da sua potência de escolha. É isso. É isso. Muito obrigada, Aisha, pelas suas palavras. Um beijo, mulheres. Um beijo. Obrigada, Nath. Nath Queixa. Obrigada por esse carinho, obrigada por esse carinho do seu trabalho com a gente, por esse acompanhamento tão tão de perto, a gente sente o calor, você realmente participa da nossa jornada, é maravilhoso. Eu já fiz algumas e pretendo fazer muitas outras. E quero agradecer você aqui, porque, primeiro porque, acho que se você não tivesse tomado a frente dessa live, acho que eu não viria, sabe? Foi um conforto pra mim ter você aí lendo as perguntas. Enfim, segundo pela sua contribuição, né, no Diário de Jornada, a Queixa, ela também é condutora de processos com EG, e eu acompanhei o quanto ela se jogou aí nos próprios processos. Corajosamente. Aisha, pra mim, é uma honra estar aqui no Poderes do Feminino, é um aprendizado maravilhoso a cada dia com esse seu trabalho, com esse acompanhamento que você faz com as mulheres, com tudo. É maravilhoso. Obrigada. Te amo, Aisha. Le amo. Eu que agradeço. Le amo. Beijo, mulheres. Beijo, mulheres. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.